E hoje foram publicados 14 decretos presidenciais. Vamos saber mais com a repórter Luana Karim, que está no Palácio do Planalto. Boa noite, Luana. Boa noite, José Luiz. Boa noite a todos. Entre os decretos publicados nesta quarta-feira, está o que estabelece as medidas a serem tomadas em relação a aeronaves suspeitas ou hostis que possam ameaçar a segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Outro decreto regulamenta o Plano Plurianual 2016-2019, que é o planejamento com metas e objetivos do governo para os próximos quatro anos. Também foi publicado nesta quarta-feira o decreto que transfere a Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento que coordena o PAC do Ministério da Casa Civil para o Ministério do Planejamento. Voltamos com você, José Luiz. Obrigado, Luana. Com as informações direto do Palácio do Planalto.